Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos iniciando hoje uma nova série de celular com a gata, galerinha. Galerinha, tem alguns joguinhos que eu gosto bastante e eu quis trazer aqui para vocês, para vocês conhecerem também e se é, vocês acharem legal e quiserem jogar, pelo menos vocês vão ter uma noção mais ou menos de como é o jogo, galerinha. Esse jogo é um jogo de touchdown, a gente fica jogando as bolinhas de um para o outro, mas galerinha, é em cima de prédios, é o que é legal, galerinha. E conforme você vai crescendo de níveis, você vai conseguindo várias bolas diferentes e coisas assim, acessórios de heróis, que eu acho bem legal. Então vamos lá como é que é o jogo, o jogo é simples, galerinha, você só tem que jogar a bola com o outro e pronto. Então vamos começar também na level 1, galerinha, para vocês verem como é o joguinho e é só mirar e jogar. Bora! Você tem alguns obstáculos, jogar o ponto antes, ó, tá vendo? Joguei aqui de propósito mesmo para vocês poderem ver. Vocês tem alguns obstáculos e tem os jogadores também, quer ver? Eu vou refazer essa fase para vocês verem. Você jogando a bola para o outro, tá vendo? Se você não jogar, esses bonequinhos voodoo amarelos, eles vêm para tirar a bola de você, tá vendo? Você não pode ficar muito tempo com a bola, então a ideia é pegar e já passar a bola o mais rápido que você puder. A ideia é jogar o mais rápido que você puder, mas não aleatoriamente, porque senão você não vai ganhar o jogo, né? Então vamos lá, galerinha. Ah, galerinha, também tem que pegar as moedas, né? Pronto, galerinha, agora é só acertar onde você quer ganhar. Nada. Então vamos para o level 2, galerinha. O homem ficou calculando, ó. Ei, por favor. Então, vai começar, gente, aparecer várias coisinhas. Vai, pega, Alzinho. Uou! Eu vou tentar pegar as moedinhas, mas não deu certo, não. Vou deixar esse aqui no vácuo. Ui! Vou jogar logo para aquele outro lado, outro lado, ó. Para ele se desviar aqui desses... Vai! Vai! Eita! Consegui mais umas moedinhas. Gente, eu acho o jogo muito legal, não sei vocês. Qual o tipo de jogo que vocês gostam? Depois deixa aqui nos comentários. Mas eu amo esses tipos de jogos. Vamos agora para o level 3, galerinha. Vai ficando cada hora, cada vez mais apertado. Tem que prestar muita atenção, porque agora começa a ver essas traves. E essas traves, ó, dá para você passar por essa ponte, ó. Dá para jogar já aquele parinho lá atrás, ó. Aqui, você pula, ó. Caramba! Você tem um monte de moedas. Bora lá, galerinha, por level 4. Vamos ver o que vai ter de desafio aqui nesse level. O desafio é aquele... Eita, agora tem um hominho aqui. Ai! Caramba! Vixi! Desivou! Caraca! Está vendo, galerinha, que tem aqui, ó, skins. Por enquanto, eu só tenho essa. Conforme eu vou ganhando, vai aparecer várias roupinhas que eu posso estar trocando. E aqui são os itens. Está vendo, galerinha? Eu posso jogar com uma bolinha. Só que eu vou começar a liberar vários itens bem legais. Bolas legais. Até escudo do Capitão América tem, gente. É muito legal. Bora lá, para o level 5. E aí, eu vou jogar com um pouco mais para frente. Perdi as moedinhas, mas... Vamos para o level 6. Perdi as moedinhas. Ai! Caramba! Passei direto. Você viu, galerinha, o que acontece? Se você jogar para fora? Tem vários mapas também, tá? Esse é um dos mapas, mas depois vai aparecer vários mapas bem legais de cidade. Vocês podem jogar rápido se quiserem, mas... Ai! Ui! Resíduo! Ah, tá bom. Olha, eu estou quase liberando a bola. Essa bolinha. Galerinha, eu vou estar fazendo outros joguinhos que eu acho bem legal também de celular. A gente vai começando aí uma nova série para fazer algumas coisas diferentes também para vocês. Para a gente não ficar só com Roblox. A gente também tem outros joguinhos que a gente ama muito. Tipo Minecraft, tipo PKXD. As crianças jogam, mas a gente não grava. E a gente vai estar fazendo algumas coisas diferentes aí para deixar o canal cada vez mais completo, vamos dizer assim, né? Com mais coisas, assim, com mais jogos. Que a gente sabe que a galera curte bastante. Level 8, galerinha. Hoje eu vou fazer até o level 10. Não consegue, né? Ai, ai, ai. Hoje eu vou estar fazendo até o level 10 para vocês, galerinha. Landa! Ui! Vai jogar logo aqui, coleguinha. Pode subir aqui, ó. Pegar as moedas. Ui! Isso aí? É, gente, eu não estou certo, não. Segunda tentativa. Quase que esse aqui não pega, hein? Um, dois, três e... Vai! Galerinha, como vocês podem ver, eu consegui liberar essa bola. Vai estar lá no meu inventário. Vê, ó. Aqui nos meus itens, ó. Eu já tenho agora a bolinha liberada. E a gente pode estar fazendo um teste com ela nos nossos próximos vídeos. Gente! Agora vocês imaginam como vai ficar os outros levels. Olha, gente, eu vou liberar essa bola. Olha que linda. Level 10, galerinha. E aí, gente, eu vou liberar essa bola. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou parar aqui no level 11, mas eu volto para jogar com vocês. E assim, galerinha, comentem aqui quais joguinhos que vocês costumam jogar quando vocês não querem jogar um jogo, assim, tão interativo quanto Roblox, que você tem que jogar com várias pessoas online. Mas quando você está quietinho e só quer jogar um joguinho, só você. Qual jogo que você costuma jogar? Comentem, porque de repente a gente traz esse joguinho para cá para o canal. Para outras pessoas também conhecerem outros jogos. E assim, um vai trocando ideia com o outro. Beleza, galerinha? O menininho está lá pulando. Pedindo a bola, mas eu não vou jogar, porque a gente só vai jogar no próximo vídeo. Um beijão, galerinha. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.